Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Outro perguntas e respostas para vocês, agora acho que eu tô pegando um esquema, agora tô começando a aprender, tô começando a pegar o ritmo para poder responder essas perguntas para vocês. Você que não é inscrito, tá perdido, tá chegando agora, muito prazer, eu sou o Romulo, estudante de Pedagogia da UNB, Universidade de Brasília e tô aqui para falar sobre faculdade, realidade da faculdade, como as coisas funcionam, quando você entra, como é que tudo vai ser, então você que quer entrar na faculdade, não só na UNB, mas em qualquer lugar do Brasil, eu tô aqui para tentar te acalmar um pouco, te ajudar a ficar mais tranquilo nesse momento de ansiedade, de meu Deus, mundo novo, aqui é um lugar feito para você relaxar, ficar de boas e depois só ficar focado em passar na prova, que é o que é mais difícil, combinado? Então vamos para a primeira pergunta aqui, se a galera pergunta umas coisas, o Daniel mandou aqui, que história é essa de aluno virar gato? Então, não sei se você sabe, né, mas na UNB tem tipo uma lenda urbana de que se você passa não sei quantos anos na UNB, porque tem muita galera assim, para entender bem, né, o pessoal passa muito tempo na UNB, muito, muito tempo, tipo, Daniel fica 7, 8 anos dentro da UNB, estudando, mesma graduação, muito tempo, ou troca e faz 3 graduações, então a pessoa fala que quando a pessoa não se forma de jeito nenhum, de duas uma, ou ela é jubilada, ou ela vira gato, ser jubilada é você ser expulso, a faculdade te expulsa, tá ligado? Eu te convido a sair porque você fez alguma merda, porque você passou dos limites de estar lá dentro, e virar um gato porque a UNB é lotado de gato, então existe essa lenda urbana de que se você não formou, 3 opções, você forma, você é jubilado, você vira um gato, então é por isso que existe essa historinha. Outra pergunta é do Cleitinhos, que foi, é muito difícil conseguir vaga na CEL? Mano, depende do que você chama de difícil, tá ligado? Então assim, tudo depende muito da sua renda, depende muito da sua, a renda da sua família, como é que tudo vai funcionar, e da renda da galera que vai estar tentando também, porque assim, você tenta um edital, e existe, sei lá, vamos supor que existem 10 vagas, se existe 10 pessoas mais pobres que você, você não vai conseguir, agora se existe 10 pessoas que não são tão pobres quanto você, você vai conseguir. Assim, falando de palavras, com palavras bem simples, é um pouco disso, tá ligado? Eu sei que é difícil, porque eu não tenho uma resposta muito boa pra vocês, mas é porque não existe uma resposta boa. Existem vários profissionais dentro da UNB que vão fazer análise da sua condição financeira pra ver se você é ou não capaz de entrar, então varia muito de acordo com o ano, com o semestre, mas se você realmente precisa, não custa tentar, provavelmente a probabilidade de você conseguir acaba sendo alta, se você precisa muito. Uma outra pergunta que a gente tem aqui é da Ingrid Lissa, fala um pouco mais sobre o CISO-NB e SEBRASP, eu fiz um vídeo essa semana sobre isso especificamente, então já fica ligado aqui no canal, pode apertar no card ou procurar no canal, que eu expliquei bonitinho como é que funciona, essa nova forma de entrar com a nota do Enem, deu uma mudada em algumas coisas, mas não é nada muito complexo, até que é bem tranquilo pra vocês. Outra pergunta agora é da Carla Eduarda Agrippino, que é, como tá sendo essa época de pandemia pra vocês, alunos? Então, tá sendo bagaceira, né, mano? Bagaceira, assim como pro mundo inteiro, tá sendo muita loucura. A UNB parou totalmente as aulas, né, a gente não tá tendo aula de forma alguma. Tá com o boato agora de que a gente vai voltar em agosto de forma online, né, EADU. A UNB tá vendo ainda, fazendo uma pesquisa, porque tem muita galera que não tem acesso à internet, né, não consegue ali, aquela internet estável e tal, porque usar 3G, 4G pra ter aula é quase impossível, tá ligado? Então, a UNB tá fazendo essa pesquisa, tá correndo atrás pra ver se dá certo, se não dá certo, e vamos ver como é que vai funcionar, a gente também não tem nenhuma resposta oficial, já concreta sobre isso. A outra pergunta é do Miquel Zaraújo, é verdade que lá só tem maconheiro? Salve! Mano, a galera gosta de saber essas coisas aleatórias, né? Mano, tem maconheiro? Tem! Tem gente que cheira a copa disso aqui? Tem! E tem gente que estuda? Tem também! Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Então, a UNB, assim, como qualquer universidade, estende todo tipo de pessoa, como qualquer lugar do Brasil. A galera, às vezes, fica um pouco com medo, né? Você tá saindo do ensino médio, tipo, será que só vai ter maconheiro, drogado, os caras vão me roubar, vão me matar, vão... Não, não, mano. Sai dessa ombra que isso não vai acontecer, pode ficar tranquilo. É muito de boas, é muito tranquilo em relação a isso. Se a galera estiver fumando maconha, deixa fumar pra lá. Se tu não gosta, tu fica de boa. Se tu gosta, tu vai lá e se junto com os caras e pronto, cada um dos seus problemas danados. Tá, a última pergunta é, Mariana Costa, vocês recomendam estudar à noite ou de dia? Então, isso varia muito, Mariana. Vai depender muito da sua condição social, vai depender muito do como você consegue se transportar, se você tem carro, se você não tem, se alguém pode ir te buscar, tá ligado? Então, assim, se você é no mina, não tendo carro, andando de ônibus, tendo que andar à noite, é perigoso, tá ligado? Pra homem, também é perigoso, porque, né, pode ser roubado e tal, mas pra mulher é pior, porque a gente sabe, tem essa situação de estupro, um monte de coisa. Então, é bem complicado, aí eu aconselho mais ser durante o dia, pra ser mais tranquilo, ser mais de boas. E, claro, vai depender tudo muito da sua condição específica, de como você tem que trabalhar, estudar. Então, tá vendo? São várias coisas que você tem que pensar pra tomar essa decisão. Pensa com calma, reflete, conversa com a família, pra ver o que vai ser o melhor pra você, o que vai ser o melhor pra você fazer. Combinado? Então, se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreve nesse canal, pra você acompanhar, ficar por dentro de todas as perguntas e respostas que a gente tiver por aqui. E se você tem dúvida, coloca a hashtag Romulo Responde, que eu posso fazer mais vídeos pra vocês, respondendo o que vocês têm dúvida, o que vocês estão querendo saber sobre a UNB ou qualquer faculdade do Brasil. Combinado? Já cola com nós. Cola com nós que é sucesso.